No dia 21 de fevereiro, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal realizou uma audiência pública no campus da UFSM. O objetivo foi avaliar a atuação dos poderes públicos em relação ao incêndio na Boate Kiss. A reunião foi proposta pela Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. E nós resolvemos fazer aqui porque é um campo neutro, então não é político. Nós não trabalhamos com a política partidária, nós trabalhamos com a política correta que é a do povo, que é a do cidadão em benefício ao povo. A visita da Comissão de Direitos Humanos foi solicitada pela Associação durante uma audiência pública realizada no início de dezembro. Na audiência, aqui na UFSM, foram discutidas questões sobre o andamento dos processos e sugestões para o desenvolvimento da cultura de prevenção de incêndio no país. Representantes do governo municipal e estadual, além do Corpo de Bombeiros, Ministério Público e Polícia Civil, participaram da reunião. Então, nossa intenção hoje aqui é vir todos os agentes que, de uma forma ou de outra, estão nesse processo, para que a gente possa, depois disso, fazer um documento final daquilo que nós já estemos no Senado da República e a minha intenção é entregar em mãos para a Presidenta da República, junto com a Associação dos Familiares, entregar uma cópia ao Presidente do Supremo Tribunal Federal e um para o outro poder, que é o Presidente do Poder Legislativo. Para o reitor da UFSM, que compôs a mesa de abertura, a Universidade estará sempre de portas abertas. Obviamente que a Universidade procura se reestabelecer desse processo e, ao mesmo tempo, procura oferecer a sua estrutura para que a comunidade também possa buscar respostas para uma tragédia como essa que se abateu. Após a abertura, os panelistas responderam perguntas do público, que era formado principalmente por familiares de vítimas. Isso que aconteceu conosco foi muito grave e isso aí foi repercussão mundial e não pode ficar impune. Nós queremos esclarecimento e que as perguntas que nós fizemos, nós não obtivemos respostas e nós viemos aqui hoje com o Senado para tentar buscar isso.